Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso Meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera De viver Ao lado teu Por toda minha vida A vida A vida Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver ao lado Teu Por toda a minha Vida